A CIDADE NO BRASIL Ameaçando o coração do cristianismo. Das cinzas da destruição ergueu-se um jovem príncipe romeno, um cavaleiro da ordem secreta do dragão, um descendente direto do próprio Abel. O príncipe foi incumbido de derrotar os turcos em sua terra natal. Antes de partir para a batalha, ele indicou seu grande amor para governar em seu lugar, até que ele retornasse. Ele ordenou que seus quatro melhores cavaleiros a protegessem com suas próprias vidas. Protejam-a. Alguns diziam que ele lutava com o poder de Deus, outros com o sangue do dragão. Aqueles que ousavam sussurrar seu nome sentiam tremor em suas línguas. Drácula. Drácula. Mas longe dos sangrentos campos de batalha, outra guerra era travada em casa. Tirando proveito da ausência de seu senhor, os próprios conselheiros de Drácula conspiravam para derrubá-lo do trono. Descontentes com os modos visionários da princesa, os traidores não ousavam desafiar Drácula diretamente. Acharam que sua gentil noiva era um alvo fácil demais. A batalha terminara, mas a guerra estava apenas começando. Eu voltei, meu amor. Eu venci. Elizabeth. Elizabeth. O que? O que fizeram com você? Foi uma emboscada, Alteza. O que? Todos nós tentamos defendê-la, mas agora pode juntar-se a ela. Eu matarei Deus e isto eu juro. A mão que lutou por ele, agora se voltará contra ele. Eu renuncio a ele e a todos que vivem sob seu nome. Eu me abençoei e me batizei em sangue. A vida eterna começa após a morte. A nossa começa agora. Alteza. Ouvi luta. Achei que eram os turcos. E o matei por Deus. Isto eu juro. As mãos que lutaram por ele, agora se voltam contra ele. Algumas lendas dizem que Drácula foi amaldiçoado com sua imortalidade como punição por seu desafio. Viver com sua alma torturada por toda a eternidade. Distribuição. Califórnia Filmes. A carruagem é muito lenta. Temos de deixá-la. Vocês, vigiem o perímetro. Sim, senhor. Me ajude aqui. Vamos. Alina, vá com Esme até o ponto de encontro. Vamos nos encontrar com vocês lá. Vamos ficar e lutar. Você é ligeira e tem os cavalos mais velozes. Encontre Leonardo. Ele saberá o que fazer. Venha conosco. Ficarei aqui com os outros cavaleiros. Vamos segurá-los o máximo que pudermos. Agora vão. Vamos. Vamos para a floresta para despistá-los. Vamos continuar na estrada para encontrar Leonardo. Mas nunca conseguiremos se as criaturas nos acharem primeiro. Vamos. Por aqui. Fiquem firmes. Fiquem calmos. Por aqui, mais rápido! Lá estão em sua casa. Leonardo já deveria estar aqui? Ele está aqui. Onde está ele? Algo está errado. Não tenho nada de ver. O que foi isso? Esme! Você está bem? Esme, fale comigo. Onde está seu deus agora, cruzado? Onde está seu deus agora, cruzado? O cajado não está aí. Encontre-o. O cajado de luz não pode estar longe. Espalhem-se. Levem os prisioneiros para o castelo. Os demais sigam. Algo que você está esses dois? O que você está usando aqui? O que você está indo? O que você está vendo? Veja, o que é isso? Pode ser, derr-se. Pode ser, derr-se. Levante. Levante, vamos. Vamos, 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 vamos. O que temos aqui? Parece que alguém perdeu um par de prostitutas. E das briguetas. Não são mortos-vivos. Tampouco vocês. São apenas ladrões. Prefiro que nos vejam como ladrões charmosos e espertos. Vejo que também não são comuns. Permitam-me que eu me apresente. Eu sou o grande Lucien Merrell. É mesmo? O que é de tão grande em você? Alguns diriam que é minha incrivelmente boa aparência. Essa gente é cega ou estavam bêbados? Não. Não. Olha, querida. Todos queremos essa caixa. Então entregue-a logo e vamos felizes em nossos caminhos. Sobre nossos cadáveres. Certamente daria um belo par de cortes. Afastem-se e ninguém se machuca. Acontece. Amém, eu não acredito. A sua casa é uma certa. Você ficou acima. Ah, a sua casa. A sua casa era mais grande. É a sua casa. Isso pronta. Vamos lá. A sua casa é uma uma ponta de alquimão. A sua casa é uma ponta. Estamos levando para um homem chamado Van Helsing. Nunca ouvi falar. Se você quer dinheiro, ele pagará muito bem por sua ajuda. Mas se prefere roubar o que é dele, ele é um homem perigoso. Eu também. Senhoras e senhores. Esperem. O que é agora? Levem-nos com vocês. Solte a próxima aldeia. O que ela está dizendo? Está bem. Não, não, não cair nessa. Não acende, não acende. Mulheres só causam problemas. O que está fazendo? Vamos com isso. Tá, mas ela é linda. Não, você não causar dores de cabeça. Coloque a mão na consciência. Eu tenho um plano. Sinto, rapaz. Ele perdeu o juízo. Estamos perdidos de novo. O que darão em troca? Hum. Nossas passagens. Ah, e também a Esme é uma grande cozinheira. Eu sou? Sim, você é. Ótimo. Vai fazer o que eu disser. Entendeu? Entendi. O que está acontecendo conosco? Onde estamos? Bem-vindos. Devemos estar cansados depois de sua viagem. Deixe-nos ir. Não se preocupem. Estarão bem. Eu sou o Rainfield. Chanceler deste reino. Venham. Farei que suas necessidades sejam atendidas. Ué, quem é? Não, não se preocupa. Vamos. Venham. Farei com que suas necessidades sejam atendidas. O que ele quer de nós? Todos os confortos do nosso castelo estão à sua disposição. Por aqui, vamos ao grande salão. Apreciem. Começa a gostar daqui. Esta é a sala de jantar principal. São todos nossos convidados. Esperamos que apreciem seu estado conosco. Tudo isso é para vocês. O que quiserem ou desejarem estará aqui. Queremos que se sintam em casa. Bem-vindos. Foi tudo feito para o seu prazer e entretenimento. Música, companhia, conforto... É tudo para vocês. Esperamos que aprendam a nos amar. Abracem. Sua nova vida conosco. Vou deixá-los agora. O mestre os verá novamente amanhã. Sentem-se, comam, divirtam-se. Este é seu novo lar. Estão todos instalados. Eu não gosto de estranhos. Dizem que há matadores vindos de ermos congelados de Kivelland. Junto com os ventos congelados do extremo norte. Com tantos inimigos se aliando contra nós, temos de incrementar nossos números. Pense nisso. Com a posse do cajado de luz, não precisaremos mais nos preocupar com isso. Vamos achá-lo. E você terá quantos seguidores quiser. Apenas pense, senhor. Assim que o cajado de luz for seu, ninguém mais precisará morrer. Só aqueles que me desafiarem. Apenas pense, senhor. Apenas pense, senhor. Apenas pense, senhor. Apenas pense, senhor. Eu digo que é ouro. É leve demais para ser ouro. E você, o que sabe? Bem, seja o que for, não pouparam despesas na aparência. Esta é uma má ideia, Alina. E que escolha nós tínhamos? Não, não. Venham, rapazes. É o momento da verdade. Abre logo isso. Mais entusiasmo. Venham. Venham. Abre isso logo. Mas o que é isso? É só um cajado. Tudo isso por um pedaço de madeira. Não podemos perder o cajado. O que você disse? Cajado de luz. Só ele tem o poder de derrotar Drácula e suas criaturas da noite. Espera. Você está dizendo que isto é algum tipo de cajado mágico? Era o que Caim costumava dizer a Bel. Esta foi a primeira das armas. É o que dizem. O sangue de inocentes transformou isso em uma ferramenta da vingança de Deus. Ficou doida? Acho que sim. A trilha termina aqui. Espalhem-se. Nas mãos da pessoa certa, tem o poder de varrer exércitos inteiros. Não está pondo muita fé num velho cajado? Vem pegar. Isso está ficando divertido. Pronta para um beijo? Tem tudo que está indo para uma zuña. Ah, tem tudo que está indo para uma zuño de Graça. Pois está. Palmos de chuva Que noite, galera. Vamos lá! Não getsijos! Him preens! Quem não está restando os homens 14h Slide 17h30 Af passado! Para mais deus! A CIDADE NO BRASIL de artefatos religiosos. Devemos devolver a elas? Um ladrão com consciência? Talvez até coração. O cajado de luz não deveria ser passado assim como um jarro de cerveja barata. Leonardo! Falei que ele viria atrás do cajado. O que está acontecendo aqui? O que fazem com esse tipo de companhia? O que é esse flerte? Abra os seus olhos. Vejam, é com esse tipo de gente que partilha seus sagrados segredos? Foi ela que nos trouxe até aqui. Galadas! Eu estou desapontado com vocês duas. O que seu pai diria agora? Ele confiou a mim cuidar de vocês. Desculpe. Quem é você, velho? Eu sou Van Helsing. E você, quem é? Eu sou Lucien Murrell. O grande aventureiro. O maior poeta do mundo. Amante. Ladrão. Muito interessante. Muito. Meu amigo, você tem algo que me pertence. Tenho. O que você fez, velho? Você os trouxe aqui. Seus torres. Eles vieram atrás do cajado. Preparam as armas. Preparam as armas. Preparados? O que? O que? Mas que surpresa. Quem está aqui com o cajado de luz? Ele. Eu me punho à sua frente, em nome de Deus. Prepare-se para voltar ao lugar de onde veio, demônio. Matem todos. Eu croque o Allez. O que você fez? Quem! Você ventanou! Como é que está acontecendo? Proteja o cajado. Me desculpe. Me desculpe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Me solta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mil delas não preencheriam o meu vazio. Deve descansar. Como eu poderia pensar em dormir agora? O poder de nossos exércitos se apoia em seu poder de regeneração. Sem isso, ficaremos fracos. Faça que as forças se restaurem. Meu coração não pode deixar este lugar. Hanfield, cuide dela por mim. Certamente, senhor. Esme! Esme! Ah, tudo dema. Não há dúvida. Não há dúvida. Mas... ... Vamos lá. 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 Vamos procurar a Lina. A Lina. Rod. Apenas você e eu. Eu pensei que nunca mais te veria. Meu talismã. Vamos embora. Leonardo Van Hels. Levante-se para o mestre. Esperou tantos anos por este momento... e aqui estamos. Bem-vindo. Venho com nenhuma outra intenção... senão acabar com seu veneno... para sempre. Acredito em você. E ainda estou... impressionado com você. Sua coragem... sua força, sua... persistência. seu conhecimento... sobre mim. De certa maneira, talvez você me conheça melhor do que eu mesmo. Se eu te convertesse em um dos meus... que grandes conversas nós teríamos. Você transformou a Lina? Não. Ainda não. O que posso te oferecer... para que a liberte? Eu... receio que não haja nada. Lorde Drácula... já considerou... que esse Deus contra o qual se voltou... e que se tomar essa jovem... nunca conseguirá se perdoar? Já considerou isso? sugere que a minha alma... não esteja completamente perdida. Ninguém. Em minha opinião, fica completamente perdido. Creio que todos... podem buscar a redenção... e a misericórdia de Deus. Hanfield. Mestre Van Helsing. Conversaremos de novo. Não o mate. Por enquanto. Vou descansar. não. Pode ficar mais escuro aqui embaixo. A morte não precisa de nenhuma luz. Onde estão seus companheiros? Aquele que traz o cajado de luz. Estão vendo. Estão vendo. Era o que esperávamos. Não. Não. Em nome de Deus. Não. 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 Em nome de Deus. Não. Não. É o Leonardo. Leando. Leonardo. Beba logo! Ahahah! Andros Andros Demetria Meu irmão Você veio me buscar Pensei que estivesse morta Andros, essa não é a sua irmã Senti sua falta Venha até mim Te ver de novo É como Como se fosse um sonho Andros, sim, meu irmão Um sonho Do qual não há despertar Demetria, não Vamos Afaste-se Para trás Vem, vamos Esme Afaste-se Cuidado Leonardo Alina Esme Nunca perdi as esperanças Proteja as mulheres Ele foi atacado Leonardo Estamos cercados Não Vamos deixá-lo Saiam daqui Saiam daqui Vão embora Eu fui mordido É apenas Uma questão de tempo Antes da transformação Vão sair juntos Vamos sair juntos Esme Traga minha besta E acorda Acorda Amo vocês todos E todas as bênçãos Que eu possa deixar Eu deixo vocês Adeus Não Leonardo Leonardo O dia está terminando Temos que ir Temos que ir Vamos Venha Venha Vamos Vamos embora Rápido Vamos sair Vamos Saiam daqui Vamos Não pare Rápido Não pare Vão 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 Pegue Pela janela Vocês duas O sol está se pondo Para a floresta O sol está se pondo Boa Pela no Pro Legendas Pela janela Pela Vão Vão Música Vão Aaaaaah! Senhor! Não confunda seus amigos com seus inimigos. Agora só tem um inimigo. Temos a localização e a planta da fortaleza. Agora é a hora de atacar. E desta vez, o elemento surpresa está do nosso lado. Nenhum de vocês deve ir. Não o entendem como eu. Ele é uma fera porque foi tratado como uma. Você amoleceu porque está enfeitiçada. Não. Isto é para você. Guarde para mim. Mira... Pula-se... Aplausos... Tinha... Estou aliando. Aplausos. Entirei em... Segú. Segura-se... Entender. Tentender. Entender. Estender. É o ataque, homens! Ataque! 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 Vocês invadiram o meu lar. Destruam os invasores. Ataque! 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 Drácula! Você me tirou a única coisa que eu amei. Mas você é incapaz de amar, só conhece a morte. Drácula! Não a machuquem! Ela não deve ser ferida! Ela não deve ser ferida! Ataque! 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 Talvez seja melhor assim. Ninguém deveria viver pra sempre. Alina! Não! Para trás! Não. Terminou. Ajude-me a ir para o meu leito. Você pode me segurar. Eu sei que pode. Eu quero os últimos momentos ao seu lado. Valem mais que um século de solidão. Não. Estarei esperando por você. Queimando com a maldição de um coração partido, Lucien desapareceu nas matas, assim como seu ancestral havia feito há milênios antes. Ninguém sabe para onde ele foi, ou se algum outro descendente de Cain irá aparecer no momento certo. E assim termina a história não contada da primeira cruzada de Drácula. Muitos matadores lutaram para encontrá-lo, inclusive descendentes do grande Leonardo Van Helsing. O castelo foi destruído, restando apenas ruínas. Mas Drácula ainda vive. Eu sei que é verdade. E assim espero para me reunir ao meu verdadeiro amor. Heróis morrem. A morte é eterna. Mas o verdadeiro amor é para sempre. Versão Brasileira. Udvídeo São Paulo. É tudo mais? É tudo mais? É tudo mais você que judeu... É tudo mais você que estávendo com recursos Deus. É tudo mais você queira ter aquela razão do Brasil. Vou av comes Outdo. O que pode ser? Que vai ser tudo mais você queira entre você, mas você pode sem吗? Porque você vai ter novamente... É tudo mais você. Em é tudo mais de agoraowerem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto